Afinal, como deve ser o treino de abdômen, essa área nossa, que é sensação, todo mundo quer que fique definida ou no mínimo chapada? Se você tem essa dúvida, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários como você faz, se você treina todo dia ou não, e também compartilha com as suas amigas. Bom gente, muita gente tem dúvidas sobre isso, se pode ou não treinar, fazer abdominal todos os dias. E a resposta, na verdade, é muito simples, né? Você faz agachamento todos os dias? Você faz leg press todos os dias? Você treina braço todos os dias? Bom, eu acredito que não. Então por que você faz isso com o abdômen? Não sei. O abdômen é um músculo, como outro qualquer, que precisa de estímulo e também precisa de recuperação. E o que eu percebo, né? Dois erros principais. O primeiro é, as pessoas que fazem muitos abdominais todos os dias, com a esperança de perder gordura localizada da barriga, e isso não vai acontecer caso você não esteja num processo de emagrecimento. Não adianta você fazer milhões de abdominais se quando você chega em casa você come pizza. Ai, que delícia! Tem que fazer dieta, gente. Não adianta. Pra emagrecer, tem que fazer dieta. Você pode fazer abdominal durante o processo de emagrecimento, né? Pra você conseguir definição, conseguir um aspecto legal pro seu abdômen? Pode. Na verdade, você até deve, né? Eu recomendo que você faça se você tem um objetivo específico pra aquela região. Porém, abdominal por si só, não importa se você vai fazer sem, se você vai fazer mil, se você vai fazer com carga ou sem carga, abdominal por si só não vai fazer você perder gordura localizada da barriga. Bom, espero que você não tenha ficado muito chateada com essa notícia, mas é verdade. E a gente vai pro segundo erro, que é achar que é possível dividir o abdômen, né? Em supra, infra e oblíquo. Eu não entendi o que ele falou. E aí, teoricamente, a pessoa treinaria cada parte do abdômen num dia. Mas não adianta, gente. Quando você tá fazendo abdominal, né? Quando você tá fazendo uma flexão de tronco, você tá trabalhando o abdômen de maneira completa. Não tem como subdividir. É claro que é importante você variar os estímulos pra gerar novas adaptações, pra você conseguir até se desafiar, se estimular. Porém, você não consegue trabalhar partes isoladas do abdômen fazendo exercícios específicos. E aí, qual seria a frequência ideal, né? Quantas vezes na semana treinar abdômen? Isso é muito relativo. Se você tem um objetivo específico pra aquela região, né? Que é ficar com um tanquinho e tem baixo percentual de gordura, você pode fazer em dias alternados. Com certeza, você vai ter muitos benefícios. Principalmente, porque você vai tá dando um descanso adequado pra sua musculatura. Então, ó, se você conhece alguém, ou se você é essa pessoa que faz 100, 200, 300, mil abdominais por dia, com a esperança de perder gordura localizada, já curte esse vídeo, que eu te dei mó moral, te ajudei pra caramba. Ou compartilha com aquela sua amiga que é assim. E também deixe seus comentários aqui embaixo, dizendo o que você achou, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos.